O telefone ainda são um grande problema. Os números do SAMU, dos bombeiros e da polícia não escapam. Além de ser crime, a brincadeira de muito mau gosto coloca em risco vidas reais e gera um prejuízo enorme a todos nós. Polícia Militar? Boa tarde, Sônia. Pode falar. Esses atendimentos podem salvar uma vida, mas muitas vezes eles são interrompidos por ligações indesejadas, os chamados trotes. Isso causa um prejuízo não só à polícia militar, à organização, às autoridades, que vão gastar esse esforço para verificar esse fato que não ocorreu, que é uma simples, digamos, na cabeça da pessoa, uma brincadeira, um trote, enquanto que algo grave pode estar ocorrendo. E essa pessoa pode estar sendo, vai estar desamparada, porque nós estamos gastando nosso tempo para atender uma brincadeira, um trote. Aqui é a parte da Central Regional de Emergência, que são direcionadas às chamadas para a Polícia Militar. Por mês, eles recebem mais de 22 mil ligações. Desse lado, são atendidas as ocorrências para os Bombeiros Voluntários e o SAMU, que ultrapassa mais de 11 mil ligações todo mês. A cada 100 ligações que a PM recebe, uma é trote. A mesma quantidade se aplica ao SAMU, ou seja, são mais de mil ligações indevidas por mês. No pouco tempo que a nossa equipe acompanhou o atendimento de ligações na Central, olha aí, mais um trote. Você não pode ligar aqui para o SAMU, para passar trote, tá? Tá bom? Pode desligar, não faça mais isso, tá bom? Tá, tchau. Qual o nome? No caso, seria uma criança, né? Pela voz dela, assim, entre 5 e 6 anos, né? Ligou para falar, dar bom dia, dar boa tarde, brincar no telefone. A pessoa que faz o trote pode responder na justiça, por comunicação de falso crime. A novidade é que nós vamos passar a comunicar também à PGE, à Procuradoria Geral do Estado, para que o Estado busque o ressarcimento dessas horas de trabalho, desse gasto que o Estado teve, atendendo a falsa ocorrência. Segundo estudo realizado pelo Senado Federal, os prejuízos causados por trotes telefônicos somam mais de um bilhão de reais todos os anos, consequentes dos atendimentos a chamados falsos para polícias, bombeiros e serviços de saúde. O SAMU tem um programa de educação feito nas escolas, para conscientizar a população, principalmente as crianças, da importância dos serviços de emergência e os riscos que eles podem causar quando não são levados a sério. Com esse trabalho que a gente executa nas escolas, a gente já conseguiu diminuir de 15% a 8% o número de ligações indevidas que a gente recebe. Então a gente faz até um apelo para a população, para os pais, que conversem também com seus filhos em casa. Então a gente faz até um apelo para a população,